Ficou pesado agora. É coisa de criança não entender que... Oi! Oi! Tudo bem? Como você está? Como você realmente está? Último vídeo que nós gravamos juntos, porque eu não sei se eles vão nessa ordem, não sei se vão já, não sei se vão mais pra frente. A gente falou sobre como nós diagnosticamos, como descobrimos que o William estava com depressão. E a gente decidiu fazer essa série realmente, né, com esse intuito de ajudar outras pessoas que passam por isso, pessoas que têm pessoas próximas passando. Enfim, de alguma maneira, esse é o nosso objetivo, compartilhar a nossa experiência pra poder ajudar outras pessoas. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento. Antes de assistir esse vídeo, assiste o outro se te interessa esse tipo de assunto. Enfim, vamos ter mais vídeos a respeito desse tema. Antes de pensar sobre o tratamento, você vai ter o diagnóstico. Conversar com um profissional da área. Você vai conversar com um profissional da área. Então, um psicólogo, um psiquiatra. O psiquiatra, ele vai tratar com medicamento. O psicólogo vai fazer uma terapia. Eu faço tratamento com os dois. Então, eu acho que a primeira coisa já pode ser dita aqui, que é importante ter o acompanhamento desses dois profissionais. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. E é importante também dizer que você cria, né, quem tá fazendo tratamento, tem essa afinidade, né? Tipo assim, encontre nessa pessoa, nesse profissional, alguém que vai te ajudar. Se for necessário, ai, não me sentir, não conseguir me abrir, não conseguir expor. Procure alguém que você se sinta confortável, que você queira conversar, que você possa se abrir. Porque é de extrema importância os dois lados, né? Não é só um profissional, mas é você também, né? É. Os dois lados. Então, assim, a gente já deu uma pinçada no primeiro vídeo sobre a questão do medicamento. Eu e a Mariana tínhamos uma certa resistência com o medicamento. E no começo do medicamento, ele não é tão eficiente, não é tão eficaz. Ele demora um pouco pra fazer efeito. Então, da primeira vez, eu desisti, fiquei pior. Eu tive que voltar ao tratamento. E quando eu voltei com o medicamento, eu fiz lá mais com... Esperando ele fazer o efeito que deve fazer. E aí, ele começou a fazer o efeito bom. Assim como no primeiro vídeo a gente falou sobre o preconceito, é preciso que perca esse preconceito a respeito do tratamento. Do acompanhamento psicológico, do medicamento. Não é vergonha nenhuma falar que faz terapia. Eu mesmo faço também. E dou graças a Deus por isso, por poder ter alguém que estudou. Alguém que tem conhecimento na área e que pode, de alguma maneira, nos ajudar, sabe? Todas as profissões, todos os profissionais. Tudo que cada um faz é muito importante. Por isso que a gente tem que parar de criar esses preconceitos mesmo, né? Com relação tanto à terapia, tanto à psiquiatra também, que é uma coisa, né? Tão... Antigamente, psiquiatra era coisa de louco, né? Louco, é. Mas é preciso que se entenda que todas as pessoas são meio loucas também, né? Quem é normal? Não sei quem é normal. Todo mundo é meio louco. De médico, louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, não é vergonha nenhuma. Quando eu era criança, por exemplo, era vergonhoso a criança usar óculos, né? Todo mundo caçoava de quem chegava de óculos. Quatro olhos. Era o quatro olhos e tal. Depois que você fica adulto, você vê que isso é a maior besteira do mundo. Porque eu tenho uma deficiência, por isso que eu uso óculos. É uma deficiência no meu olho. Ele não enxerga 100% e eu preciso usar um artefato pra... Pra enxergar melhor. Pra suprir essa minha deficiência, né? Então, assim, é coisa de criança não entender... Ficou pesado agora. É coisa de criança não entender que o medicamento, por exemplo, é importante, né? Se você tá com gripe, por exemplo, você não... Você toma medicamento. Não tem por que não tomar medicamento por causa da depressão. E é claro que também isso entra naquilo que a gente falou no primeiro vídeo, né? De pedir o diagnóstico no sentido de a guia pra você fazer os exames, né? De ter um acompanhamento. Porque, assim, é um tratamento. Então, você tem que pensar que você precisa descobrir o que você tem, tratar isso e finalizar isso. É lógico que existem pessoas que vão precisar continuar tomando por mais tempo. Eu digo assim, cada um vai ter um tratamento. Mas não é só começar, tomar e acabou. Você precisa ter um acompanhamento, né? Não é só, ah, peguei o remédio, agora pronto, né? Não é bem assim, né? Você precisa ter esse acompanhamento de um profissional que vai estar te analisando. Vai estar sabendo se você começou a produzir, não começou a produzir serotonina. Se você tá melhorando, se você não tá melhorando. Se esse remédio tá bom, se vai tentar desmamar, tudo isso, né? É muito importante, né? É. E uma das coisas primordiais ali que eu destacaria, bem no começo do tratamento, antes de qualquer coisa, você vai precisar, eu indico, a você e a pessoa que está próxima, seja sua mãe, seja sua esposa, seu esposo, pai, filho. Às vezes cuidando da mãe e do pai que tá com problema. Você vai estudar muito sobre o assunto. Então, isso é muito importante. Você diagnosticou depressão em você ou em alguém próximo a você? Estude, pesquise, tem muito material. Tem material na internet. Conversa com os profissionais. Tem vídeos como esses, tem os profissionais, tem livros sobre o assunto. Então, entenda. Entenda o que acontece com aquela pessoa. Isso é uma coisa muito importante pro tratamento também. Porque você vai fazer um tratamento mais consciente do que você precisa fazer. Então, se o médico indicar o medicamento, você vai tomar, sim, o medicamento que vai te ajudar muito. O tratamento psicológico, essencial. Coisas que vão te ajudar muito em relação a esse tratamento, essa melhora. São coisas como o exercício físico que vai produzir serotonina. Não é fácil, sabe? Pois por que você não tem nada? Não, mas veja, eu tô melhorando. Tipo, coisas que a gente vai, faz a pé já. Coisas que a gente não fazia antes. Vai no mercado a pé. Mas precisa, precisa fazer bastante exercício. Sim, precisa. O sol, o primeiro sol ali, o sol da manhã, é muito importante por causa da vitamina. A alimentação tem tudo a ver. Então, assim, se alimentar bem, comer verdura, comer frutas. Tudo isso é muito importante. Outra coisa também importante é evitar bebidas alcoólicas durante o tratamento, né? Principalmente se você começou agora. Isso é um pouco sacrificial porque eu gosto muito de cerveja, por exemplo. Mas a cerveja é altamente depressiva. Ela afeta lá, eu não sei explicar agora tecnicamente, mas ela afeta diretamente a produção de serotonina. Então, assim, eu tive que deixar. Claro, eu não era um alcoólatra, né? Eu tomava muito socialmente, tipo, final de semana e eu ia lá. Sim, mas evitar, né? Evitar mais ainda. Tipo, trocar a cerveja por um suco de laranja, né? E uma outra coisa que eu destacaria também como muito importante, tem a gente envolvida. Apoio, né? Que tem apoio. Você não tá sozinho, né? Então, tem gente que mora sozinha, talvez, e descubra isso, né? Daí é meio difícil, você vai ter que lidar sozinho. Mas se você tem esposa... Pode ser pessoas como nós. Amigos, é. Se você tem pessoas próximas, esposo, esposa, amigos, família, em geral, abre o coração pra eles. É difícil entender no começo. Mas isso é essencial, tá? Porque é preciso que as pessoas saibam como lidar, entender o que acontece com a pessoa que tá passando por isso. Ajudar, incentivar em algumas coisas que precisa. É importante. Precisa ter muita paciência, né? É importante, é. Eu acho que, assim, informação é muito importante. É essencial, na verdade. E é lógico que, assim, da mesma maneira que você pode procurar profissionais, né? Que vão saber muito melhor, né? Tendo uma base... Científica. Científica, né? Disso, além disso, você também procurar outras pessoas que passaram por isso. Meu, pra mim, gente, assim, eu assisti muito vídeo. Assisti muito vídeo de pessoas que passaram, de pessoas que... Mãe teve depressão. Ouvir de outras pessoas a experiência delas ajuda você a entender um pouco mais. Ajuda você a pensar que você não é o único que tá passando por isso. Porque, meu, tem momentos que pensam... Meu Deus, por que eu tô passando por isso, sabe? Por que eu, né? E também, assim, incentiva você a pegar essas dicas, né? Da mesma forma que ajuda outras pessoas, também pode te ajudar. E apoio agora, nesse momento, é muito importante. Amigos, família, pessoas que você pode se abrir. Pessoas que você pode contar. Pessoas que, no momento mais difícil, vai poder te dar uma mão, sabe? É essencial. Então é isso. Essas são algumas dicas, né? Do tratamento. Primeiro, procure, né? Então, um psiquiatra, um psicólogo, né? Ou na ordem do universo, eu acho, né? Psicólogo. E depois o psiquiatra, se for necessário. Estude sobre o assunto. Faça os exames. Tome o medicamento, se for necessário. Se for necessário. E faça exercícios físicos, coma melhor. Tem apoio da sua família, que é muito importante. E é isso. E é isso. Tchau. 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 Tchau.